E aí família, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Tipo Live, um quadro novo aqui do canal, onde eu tô mostrando o meu passo a passo, o tempo que eu levo pra desenhar, as minhas dificuldades e o meu desenvolvimento. Desculpem pelo barulho aqui, a escola aqui tá a milhão hoje, não sei porquê, mas vamos tentar fazer o vídeo assim mesmo. Não posso esperar, né, também, ficar tudo em silêncio aqui, senão eu só vou conseguir fazer de madrugada. Então vamos fazer agora mesmo. E eu lancei um, não foi desafio, foi só um pra ter um entretenimento aqui melhor, que é de pergunta, onde vocês me mandam as perguntas lá no Face ou no Insta, e eu vou tá mandando um salve e respondendo aqui. E a primeira pergunta foi da Ana Clara, um salve aí pra Ana Clara. E ela me perguntou o seguinte, deixa eu só pegar o lápis aqui, né, que tem que ser um lápis fininho, ó, vou pegar o meu remix e um eco-morticola. Ela me perguntou se eu desenho desde pequeno, vou ler a pergunta dela que é melhor, você desenha desde pequeno ou você começou a desenhar agora, desde grande? Manda um salve. Um salve aí mais uma vez pra Ana Clara. E sim, eu desenho desde pequeno, desde os meus 5 anos de idade, aonde eu pegava muito gibi e ficava copiando. Por isso que eu acho que eu tenho uma facilidade, assim, pra esboça e tal, pra cópia. Por isso que eu fui pra esse ramo do realismo, né, da fotografia, de forma de desenho. Eu fazia antigamente grafite, pra quem já me segue há bastante tempo, eu fazia só grafite, só que eu vi que essa não era a minha praia, não era o que eu queria mesmo pra minha vida. E depois eu conto melhor a minha história, aonde eu conheci o realismo, o desenho, né, realista. E me apaixonei e até hoje eu não parei. Mas sim, Ana Clara, foi desde pequeno o que eu desenho. Muito obrigado por ter participado. E vai ter outras... outros quadros assim também, que você pode estar participando mais uma vez, beleza? Nossa, galera. Essa blusa tá me dando um trabalho. Hoje eu deixei a música bem baixa, porque eu tava percebendo que tava muito alto nos outros vídeos. Tá nem dando pra escutar minha voz direito. A gente os anúncios enchem o saco também, né? Aí não dá, tchau. Dá uma metadinha pra ficar legal. Próxima pergunta. É a do Daniel Cicero. Cicero? Acho que é Cicero. O que é Cicero? Não tem acento, meu filho. Cicero. Você ganha algum dinheiro com o canal ou com os desenhos? Não. Não ganho nada. Nada, nada, nada com isso. Eu ganho sim amizade, ganho inscrito, ganho amigos. Amigos. Isso que eu estou ganhando ultimamente. E eu estou muito feliz por isso. Futuramente, quem sabe, né? Um dia eu possa viver da arte, abandonar o meu emprego, onde eu me acidentei e posso ficar firme aqui, né? Mais firme ainda. No canal e com vocês. Mas não, Cicero. Cicero, intimidade, né? Daniel, eu não ganho não. Nem com o canal, nem com os desenhos. Uma vez eu resolvi começar a fazer encomenda para ganhar um trocado, só que como eu tomava muito calote, então eu resolvi parar. Que nem, por exemplo, eu estou... Eu vou fazer a conta aqui para você ir rapidinho. Ó, fiz a conta aqui, eu estou 4 horas nesse desenho já. Agora imagina, eu fico 4 horas, que nem os calotes que eu tomava eram o seguinte, eu ficava muito tempo no desenho, preto e branco, que eu só fazia preto e branco na época, aí quando a pessoa ia fazer o acerto comigo, me pagar, né? Ela sempre arrumava uma desculpa. Aí conforme foi acontecendo isso frequentemente, eu fui desanimando, aí resolvi parar de fazer. E é por isso que eu não faço mais encomenda. Aí muitas pessoas me perguntam, ah, mas por que você não pedia um sinal? É porque eu queria ganhar dinheiro e a pessoa não queria dar sinal. E eu não queria perder o cliente. Então eu fazia mesmo assim, mas acabava quebrando a cara, né? Mas é por isso que eu parei. Quero um dia voltar a fazer, se dá uma sobrada de tempo, né? Porque eu prefiro fazer vídeo para o canal do que encomenda, galera. Sinceramente. E logo mais vai estar... Eu quase falei agora sem querer, mas logo mais vai estar tendo uma novidade aí no canal. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Que eu vou estar presenteando aqueles inscritos fiéis em que eu já sei quem é. O pessoal que está chegando agora vai ser também, né? Só porque, ah, conheci seu canal agora, então quer dizer que eu não vou ganhar. Vai! Mas eu sei, galera, quem é o inscrito fiel e quem é o inscrito que só visualiza. Ou só vai lá no canal para pedir um desenho e some. Nem vê depois quando eu faço o desenho. O resultado, né? Mas fiquem ligados aí que eu vou... Eu acho que eu vou... Vim de novo essa música. Mas eu vou estar falando mais sobre essa novidade lá para sábado. Não, acho que está muito perto sábado. Eu queria estar fazendo logo essa novidade, galera, mas não vai dar. Estou sofrendo uns problemas aí pessoais. Então eu vou ter que dar uma atrasadinha nisso. Mas é logo, logo. Logo, logo mesmo. Acho que esse mês mesmo... Não, esse mês não, que já vai ser... Essa é a última semana do mês, né? Mas no começo da semana que vem eu já vou estar apresentando para vocês aí no canal a nova novidade. Espero que todos gostem e participem também, hein? Aliás, quem é que não vai querer participar? Eu duvido, eu duvido alguém não querer participar. Não é que eu estou me achando, nem... Ah... Que isso, que aquilo. Não, é porque todo mundo vai querer participar, galera. Todo mundo mesmo. E eu vou ficar muito feliz com isso, né? Agora essa parte é meio achata. Eu vou fazer esse lado aqui, galera. Esse lado aqui está mais... Prático e escuro. Está mais rápido. Nossa, tem um... Família, vocês gostou dessa mesa que eu coloquei aqui no canal? O que vocês acharam dela? Ficou muito escuro, muito claro. Esse vídeo não vai ser editado, não. Quando eu edito eu só aumento um pouquinho o contraste. Aumento um pouco o contraste e dou um pouco de brilho, né? Para ficar com uma iluminação melhor ainda. A única parte que eu edito o edito mesmo que eu boto efeito é quando eu falo no vídeo que é as introduções. Mas eu curti bastante essa mesinha porque eu não estava mais aguentando usar aquela prancheta que sujava toda hora, galera. Fazia qualquer desenho eu já melava ela todinha de grafite. de cera de lápis, né? Fazer um... Fazer um... Nossa! Quase que eu ramelhei agora, galera. Essa blusa dele é bem difícil porque tem muita cor, muita cor mesmo. Só que eu como, eu... Quando vocês me mandarem foto me mandam umas fotos assim, ó. Bem... Bem desafiadora mesmo. Isso só faz com que eu desenhe o desenho mais rápido ainda. Porque eu adoro foto assim, galera. Como vocês podem perceber, meus desenhos é quase tudo assim. Imagens difíceis, complexas, com bastante detalhe. Quando eu vi essa... Eu ia fazer ele já faz um tempinho já. Faz umas duas semanas atrás. Aí eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho. Depois dele vai ser outro youtuber. Estou pensando em fazer o Lira ou o Gustavo, que é o me gusta, né? Não, que me gusta? É no me gusta. Me gusta. Onde eu tirei isso? Então, eu queria pedir pra vocês, se vocês gostam dele, ir lá no Facebook ou no Instagram e me mandar alguma foto legal porque eu tô com uma dificuldade pra achar, galera. Uma foto legal desse cara. Já tá ficando legal, né? Agora eu vou fazer um negócio aqui que na foto não tem, galera. Por quê? Porque aqui é o joelho dele na foto. Eu falei, eu não vou fazer o joelho, eu não vou fazer o joelho de ninguém. Vai ficar muito feio o joelho aqui do lado. Então eu vou levantar essa blusa dele. O engraçado de fazer essa blusa é que eu não tô seguindo muito o padrão da imagem dele. É aquilo que eu falei, eu capricho no rosto. Eu faço tudo que eu estiver vendo na roupa também. Mas eu não procuro caprichar muito não, eu só pretendo deixar igual. um pouco igual, quer dizer, né? Se eu deixar igual eu vou estar caprichando já. Essa parte aqui mesmo ramelei, vamos dar aquela arrumada. aqui é um branco, galera. Olha a mágica desse branco, ó. Tô nem fazendo força. Jogar um preto, né? Cada um com o troste. hoje ninguém tirou, ninguém fez perguntas sobre o desenho, ninguém tem dúvidas sobre o desenho. Eu vou responder a última pergunta agora. Da Letícia Santos. Ela perguntou, ela me fez duas perguntas. A primeira foi, qual o seu desenho preferido? O meu preferido, Letícia, era quando eu terminei o do o Jack, né? Que é o meu terceiro Jack Sperm, que eu fiz em folha com a A3. Tá enorme. Logo, logo ele vai estar aparecendo aí no canal. na parede. Ele era o meu preferido até eu fazer o pene, que é o do palhaço. Depois que eu fiz esse desenho, ele me ajudou muito no canal, muitos perfis gringos do Instagram me ajudou muito nesse desenho. E isso só aumentou mais ainda o meu gostar desse desenho. Mas o do Jack, é ele o do Jack, é os meus preferidos. É os que eu pra me desfazer desses desenhos. Vai ser difícil, viu? Tanto que eu já tirei uma cópia do Penny, do Jack, não deu, né? Eu vou estar vendo se tem como eu estar fazendo uma cópia gigante numa gráfica aqui perto de casa. pra mim, tá presenteando alguém com esse desenho também, né? Até que tem uma inscrita aí do canal que gosta muito dele, sempre comentou as fotos que eu fiz dele e a do Chapeleiro. Quem sabe ela ganhe também, né? Não sei nem se ela vai ver esse vídeo, mas ela pode estar ganhando também, quem sabe? Fica de cair, hein? Galera, mas que blusinha chata é essa? Tem um negócio aqui que eu vou deixar pra fazer depois, que eu não tenho condições de fazer agora. não queria uma blusa dessa, hein, galera? Uma estilosa blusa. Deve combinar com qualquer cor de roupa. Pra lá já é vermelho, pra cá pra baixo é roxo. aí galera, eu vou deixar pra falar num vídeo dele sobre um probleminha que eu tive num vídeo do Chapeleiro ou que pode acontecer já bem em outros vídeos também futuramente. Eu tenho costume, galera, deixa eu ver se dá tempo de falar, dá. Eu tenho costume, galera, de antes de escolher a música, eu vejo se alguém já desenhou e a música que a pessoa usou, né? E a do Chapeleiro, a Heather Rooney, não sei se muitos aí conhecem, ela é famosa no YouTube e famosa no ramo de desenho realista. Ela é americana, ela desenha demais, demais mesmo, é inspiração pra mim, é inspiração pra muito desenhista, muito desenhista começou a partir dela, ou se inspira nela, e ela fez o Chapeleiro também, que ficou incrível. Quando eu fiz o meu primeiro, eu olhei o vídeo dela e me apaixonei por isso que eu tinha feito o meu primeiro, aí eu resolvi usar a música, aí como hoje eu faço o vídeo, falei, vou usar a música que ela usou, só que na época, galera, que ela fez, faz muitos anos atrás, esse vídeo dela. Então, eu acho que na época não tinha muito esses negócios de direitos autorais, mas aí eu, burro, fui lá e peguei a música que ela usou, só a música, a tema do filme, né? Aí coloquei no vídeo, ficou muito show, galera, ficou muito da hora mesmo a musiquinha. Eu tinha até deixado, na hora que eu publiquei no YouTube, não falou nada, falei, ah, beleza, fiquei mal feliz, né? Não ativou os direitos autorais, é porque não tem. Passou uns 20 minutos, faltando 20 minutos pra ser lançado o vídeo no canal, o YouTube me mandou uma notificação falando que o meu vídeo não ia ser monetizado por direitos autorais. Eu falei, ah, tá bom, pelo menos o vídeo ficou legal, mas aí, galera, ele bloqueou, tem vezes que ele bloqueia e tem vezes que ele não bloqueia, eu não entendo o porquê, que nem tem outros vídeos meus do Michael e entre outros antigos que aconteceu isso, de bloquear, mas não saiu o vídeo do ar. Mas esse saiu, ninguém tava conseguindo ver, aí eu tive que colocar outra música, nada a ver, e postar mais uma vez. Então, eu queria pedir pra vocês desculpa e dizer que pode tá acontecendo isso futuramente, em outro vídeo, porque é do nada que ele manda notificação, não é na hora. Às vezes é na hora, às vezes não é. Então, isso atrapalha bastante a gente, beleza? E eu queria tá respondendo a última pergunta da Letícia Santos mais uma vez. Um salve aí pro Daniel, que eu esqueci de dar, um salve pra ele e um salve pra Letícia. E ela perguntou, qual o desenho mais difícil que você já fez? Gostou do resultado? O mais difícil foi o do Jack Sperl, onde eu fiquei muito tempo, muito tempo naquela roupa dele, naquele boné dele, naqueles cabelos dele e me consumiu demais aquela imagem. Mas, conforme foi indo, eu fui postando, o povo foi se interagindo, isso vai dando força, galera. Porque às vezes você não posta, não faz nada, aí você desanima do desenho. Você fala, ah, vou desenhar agora pra quê? Ninguém tá falando nada. Por isso que eu posto. Porque é isso que me anima. Isso que me dá o up pra continuar. Porque senão, galera, a preguiça bate, eu sei que bate. já parei de desenhar por causa de preguiça pra assistir um filme, pra jogar um videogame, pra sair. Hoje em dia não acontece mais isso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o canal, que nem esse aqui, esse aqui vai ser postado amanhã, seis horas no canal. Hoje eu vou terminar ele, já vou virar as partes dele, acelerar, já vou deixar mastigadinho pra amanhã. Não sei se eu... É, eu vou ter que falar alguma coisa, então vai ter introdução também. Tô parando um pouco de falar, né? Porque eu acho que alguns de vocês não aguentam mais ver minha cara falando no final do vídeo. Mas é isso aí, o que deu mais trabalho foi o do Jack mesmo. Me consumiu bastante, mas eu amei o resultado. Amei demais. Não só eu, com muita gente, né? E... Muito obrigado por ter participado, viu, Letícia? Agradeço mesmo. Essa parte não apareceu porque não dá pra me mexer na câmera e não dá pra me subir o desenho porque ele tá colado. mas no vídeo não vai dar nem pra perceber. Vou voltar aqui pra cima. Essa blusa dele é muito chata, galera. É muita cor em cima de outra. Você tem que ir ir mesclando, ir fazendo sombra, fazendo luz. É, tá aparecendo, tá aparecendo já. Vou jogar um rosa aqui, ó, pra dar um... chan-chan. Milhão azul escuro. Ah, e depois eu vou voltar nesse rosto dele, tá faltando muita coisa ainda. É que é aquilo que eu falei. Tá travado no rosto dele, eu peguei e saí. Mas depois eu volto. Não tem pressa. Precisa eu terminar o rosto agora? Não tem necessidade disso. E é uma dica que eu dou. Quando você estiver travado no lugar, não tá... não tá ficando parecido. Não tá ficando parecido. Ou vocês não... não estão conseguindo fazer, para, faz outra parte. Outro dia, ou depois de umas horas, vocês voltam e passam a fazer essa parte mais uma vez, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. É uma dica de brother, uma experiência que eu adquiri nesse tempo de realismo que eu tenho, né? Eu tenho, acho que, quatro... quatro anos, um ou três de realismo. Eu digo firme, não os que eu parei e voltei. Porque aí não conta, né? Porque eu já parei e voltei direto. Umas três vezes já. Então aí não conta. Eu digo agora, que eu tô firme. E cada vez querendo mostrar minha arte aí pra vocês. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já passou de vinte minutos. Se curtiu, não esqueça, por favor, de deixar aquele like pra dar aquela fortalecida no canal e pra ajudar ele a ser divulgado. Se deseja participar deste quadro, me fazer perguntas, é só me mandar pergunta. Lá no Insta, no Face, ou mandar no Direction via Messenger, ou deixar nos comentários abaixo da foto que eu vou estar sempre postando e avisando, né? Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.